Quero construir uma base secreta debaixo da casa do Franklin Clique no link e acesse o site Pera, eu já vi essa história antes E aí galera, beleza? Quem vai não conseguir acessar o meu site? Porém, tem um grande problema Dessa vez o Franklin tá com a conta zerada Dá uma olhada só nisso Não tem nada por aqui Preciso de ajuda pra conseguir mais ou menos 500 bilhões de reais Ué, pera, quem tocou a minha campainha? Você me chamou aqui? Ainda não, meu velho Eu tô sem grana Não posso começar as construções sem dinheiro Fiquei sabendo que o seu vizinho tá dando grana pro inscrito O quê? É sério isso? Pelo visto, quase ninguém sabe dessa notícia A fila tá pequenininha Vai, sai fora Pode meter o pé Você não conseguiu nenhum inscrito O quê? É impossível Eu tentei Finalmente chegou a minha vez E aí cara, tudo tranquilo? Seus inscritos são fiéis? Claro que sim A cada novo inscrito te dou um bilhão de reais Você tem 30 segundos 30 segundos? Corre cara, vai lá Você precisa aproveitar esse tempo pra se inscrever no canal Vambora moleque A gente não pode perder tempo, vai? É só arrastar a tela pra baixo e se inscrever Ou então, é, você pode abrir o canal pelo seu celular e se inscrever Vambora Nós precisamos de, olha só Acabou de cair um bilhão de reais Dois bilhões, três bilhões Tá dando certo, moleque? Nosso plano tá funcionando Vai, se inscreve aí no canal, cara Vambora Só faltam mais alguns segundos Se inscreve logo Essa é a única forma da gente conseguir construir a base secreta do Franklin E aí, eu tenho certeza que você tá curioso pra ver essa parada Então se inscreve no canal Tempo esgotado Pelo visto, nós conseguimos 300 bilhões Muito obrigado, minha torcida Porém, ainda faltam 200 Parabéns Sua torcida é realmente incrível É, eu sei Eles são incríveis mesmo É, eu preciso conseguir mais grana Como é que é que eu vou fazer isso? Pera, acho que eu tive uma ideia incrível Vou ligar pro meu amigo Michael Ele com toda certeza vai querer ter uma aposta comigo Tá chamando, tá chamando E aí, cara, como é que estão as coisas? Meu velho, seguinte Partiu jogar um tênis? Sim, mas é claro, eu topo Porém, só jogo com você se for apostado Essa é a minha grande chance, moleque Será que eu vou conseguir os 200 bilhões apenas apostando com o meu amigo? Vamos, Franklin A gente precisa ganhar essa, cara A nossa base secreta depende da sua vitória, meu parceiro O negócio é o seguinte 100 bilhões pra mim Ou 100 bilhões pro Michael Esse foi o combinado Quem vencer essa partida Leva toda a grana pra casa E foi por isso que eu chamei o meu melhor jogador de tênis O Trevor É sério? Eu não tava sabendo disso Foi mal, cara Mas eu não posso perder a grana que eu conquistei com tanto suor Preciso de mais 200 mil E o Trevor vai vencer essa partida Pra gente ganhar pelo menos mais 100 É isso aí Deixa comigo Calma, Trevor É só manter a calma Cara, vamos lá O saque começa com você Então já vamos destruir o Michael Apontando a mira pra cá Beleza? O saque não foi tão interessante assim Porém, aconteceu um grande jogo O primeiro ponto da partida foi pro nosso amigo Trevor E não é que nós começamos essa parada aqui muito bem, cara Beleza A minha mira agora tem que ir um pouco mais pra esquerda e com muita força Ótimo Que maravilha Quero ver você pegar essa, Trevor Ai caraca O Michael realmente joga muito bem Ele tem uma quadra dessa aí em casa Olha só Esse cara quer realmente ganhar de mim de qualquer forma Não é possível O segundo ponto foi pra ele Calma, Trevor Você precisa manter a calma, cara A gente tem que ganhar essa parada Beleza? O saque não foi tão interessante assim Agora eu quero ver o Michael pegar Boa, moleque No placar total tá 30x15 Isso significa que a vitória por enquanto tá sendo pro lado do Franklin Ele tá vencendo essa partida Será que sou eu que vou levar os 100 bilhões pra casa? Ai caraca Como que eu deixei essa passar? Essa vai ser uma melhor de 3 A primeira partida já foi pro Michael Ele foi o primeiro campeão da parada Ai, não é possível Pera, eu acertei? Boa, moleque Porém, pra tristeza de todo mundo O Trevor errou essa sacada Não é possível Sai fora, cara Nem vem me cobrar Tá aqui os seus 100 bilhões Agora que eu tenho 200 Tô ficando cada vez mais longe da minha base secreta Realmente não devia ter aceito esse desafio Trevor é o pior jogador de tênis de todos os tempos Perdi realmente muito feio Preciso de 500 bilhões E eu só tenho 200, cara Como é que eu vou fazer pra conseguir toda essa grana de novo? Eu até roubaria um banco agora Porém Ah, calma aí Impossível O Lester tá me ligando O que esse cara quer dessa vez? E aí, cara Tudo tranquilo? Tenho um trabalho importante pra você Hum Tô muito curioso pra descobrir qual trabalho é esse Ei, cara Tô aqui Ui, que susto, meu irmão Como é que você conseguiu encontrar minha localização? Ah, pera É verdade Eu esqueci Você é o melhor hacker da cidade Preciso que você roube um banco Pago 400 bilhões se você fizer isso Roubo a banco? Como assim? Eu acabei de falar isso Você tá escutando a minha conversa, né? Enfim, essa é toda a grana que eu preciso É uma oferta irrecusável Vou usar o meu carro pra fazer esse trabalho Esse lugar tá realmente muito movimentado Tem vários seguranças por aqui Não imaginei que seria tão difícil assim Realmente não tem como entrar nesse lugar Sem ser visto por ninguém Eles vão descobrir que eu vim aqui pegar toda a grana Quer saber de uma coisa? Eu vou entrar com tudo A parada aqui é realmente muito séria Vambora, seguranças? É melhor colocar as mãos pra cima Eu não tô de brincadeira Só quero pegar alguma grana que tem dentro desse cofre Eu tenho certeza que esse daqui é um dos principais bancos da cidade Então vai, todo mundo pro chão É melhor não chamar a polícia Senão vocês já sabem o que vai acontecer Beleza, perfeito Já destruí quase a grande maioria das câmeras Agora eu só preciso de alguém pra abrir esse cofre Ou melhor, eu tenho um esqueminha pra abrir essa parada Posso instalar alguns explosivos que eu comprei Por exemplo, posso instalar um aqui em cima Outro aqui embaixo E bom, acho que já é o suficiente pra estourar essa porta Beleza, beleza Preciso me preparar Esse daqui é um ótimo lugar pra se esconder Olha só Os policiais já estão chegando Beleza Pelo que eu escutei O cofre já foi aberto com sucesso Meu irmão Olha esse tanto de fumaça que tem por aqui Eita, moleque Finalmente a gente teve acesso a toda a grana Vai, Franklin Coloca tudo isso dentro da sua mala, cara Vambora A polícia já tá chegando Eu tô escutando o som de sirene há um tempo Perfeito Olha só que maravilha A gente já conseguiu muita grana com alguns bolinhos de dinheiro E com essa outra grana aqui, moleque Nós vamos ficar multibilionários Isso foi bem mais fácil do que eu imaginava, cara Agora o negócio vai ser da fuga da polícia Ainda bem que eu tenho essa escopeta aqui comigo O meu carro tá preparado bem ali na frente Entro nele e meto o pé desse lugar Perfeito Maravilha A barra tá mais do que limpa Vambora, Franklin Vamos logo, cara Entra no seu carro Você não pode ficar brincando aqui do lado de fora É isso, moleque O nosso plano tá dando certo Pelo visto Os policiais estão bem estressados comigo Eles não param de me perseguir De atirar no meu carro Sai fora, rapaziada Sai fora Me deixa em paz Pelo visto Eles realmente querem me prender De uma forma ou de outra Dá pra acreditar Que toda a grana Que a gente acabou de pegar do banco Tá aqui Dentro do meu carro Isso é loucura Tenho que encontrar um lugar pra fugir E peraí Acho que se eu pular daqui As coisas vão ficar muito mais fáceis pro meu lado Perfeito Olha só que maravilha Tenho quase certeza absoluta Que o esgoto fica nessa direção Esse é o melhor lugar pra conseguir fugir de todo mundo De lá Os policiais não conseguem me ver Cadê o esgoto, cara? Onde é que ele fica? Eu até poderia me esconder dentro daquele galpão Só que acho que não é uma boa ideia O esgoto vai ser ainda mais inteligente A entrada dele fica... Calma aí Onde é que tá ela, cara? Bem ali na frente Olha só que maravilha Toma cuidado pra não bater esse carro O chão do esgoto é bem escorregadio Eles nunca vão conseguir me encontrar aqui embaixo Tá vendo só? É dessa forma que você deve fugir da polícia aqui no GTA V A grana já tá toda nas minhas mãos Inacreditável É só levar esse dinheiro pro Lester E finalmente eu vou ganhar a minha parte 400 bilhões de reais Finalmente vou poder construir a minha base secreta Tá maluco, cara? Esse carro aqui nem me parece suspeito Ele tá completamente quebrado Nós escapamos dos policiais por pouco E aí, Lester? Você nem acredita no que eu tenho aqui pra você Você é louco? O que você tá fazendo na minha fábrica? Vamos pra essa localização agora Beleza, agora sim nós estamos livres de qualquer pessoa É melhor me pagar, senão... Comprometido, tá aqui 140 bilhões 140? Como assim, cara? Você tinha me prometido 400 Eu disse 140 Lester, você tá me enrolando Foi 400 Que? Tá ficando louco? São 140, tá um 400 Tá bom, Lester Antes isso do que nada Porém, eu não confio mais na sua palavra Pode ter certeza que eu vou demorar Pra fazer algum trabalho pra você de novo Agora, moleque Pelo visto, nós só precisamos de mais 160 bilhões Pra conseguir chegar no nosso objetivo final Ei, peraí Que barulho que é esse? Vocês escutaram a mesma coisa que eu? Parece até que... O quê? Como é que os policiais conseguiram me encontrar aqui? Vai, Franklin Você precisa fugir pelo outro lado Corre, 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 cara Não é possível Eu tô cercado Tá bom, policiais Tá bom Eu já entendi Eu perdi Acho que é melhor a gente obedecer Agora ferrou de vez Como é que eu vou fazer pra construir a base secreta do Franklin na cadeia? Policiais, e a minha recompensa? Já mandei os 5 bilhões de reais pra sua conta O quê? Não é possível Você traiu a minha confiança Chamou a polícia pra mim E ainda por cima ganhou dinheiro em cima disso Se eles soubessem que toda a grana que eu peguei no banco tivesse dentro do meu carro Com certeza esse cenário seria diferente Olha só que maravilha Vim parar nessa prisão por causa do Lester Que cara traíra Pelo menos eu já tenho 340 bilhões de reais Porém, não dá pra construir a minha base secreta É, num lugar como esse Ei, rapaz, tem uma visita pra você Visita pra mim? Não é possível Como que as pessoas já descobriram? Certeza que foi algum fofoqueiro Vamos dar uma olhada e descobrir quem é que... Não é possível Lamar, você é a minha salvação Pô, mano Quando eu fiquei sabendo da notícia Eu vim direto pra cá, né, paizinho? Hum, não sei não Tô achando isso bem estranho Ó, deixa eu te contar uma parada Tem um guarda na Torre 9 Ele vai falar pra você o que eu preciso Cara, as minhas últimas experiências com os meus amigos não foi tão interessante assim Tem certeza que eu posso confiar em você? Claro que sim É só encontrar o guarda, Zé É, acho que eu não tenho muita escolha Ficar na prisão pode ser muito pior do que qualquer coisa Torre 9 É lá que o Lamar disse pra eu ir Será que tem a ver com o bloco 8? Ah lá, o bloco 9 é aquele ali Mas eu não tô vendo torre nenhuma nesse lugar Vocês tão vendo a mesma coisa que eu? A Torre 2 tá bem ali na frente Então se eu continuar andando por essa direção Certeza que vou encontrar a Torre de número 9 Ela deve tá aqui Em algum lugar É melhor eu tomar muito cuidado Acho que tô entrando em um local não muito autorizado pelos policiais A Torre 6 tá bem ali na frente Se eu continuar andando por aquela direção Vou encontrar a Torre 7 Olha só que maravilha Pelo visto A Torre 9 tá bem ali na frente Olha só cara Ela fica muito perto da saída Beleza É só entrar naquele lugar e pronto E conversar com o guarda Porém eu tô achando algo muito estranho Não tem ninguém ali de cima Só um guarda ali na parte de baixo Será que é com ele que eu preciso falar? Acho que não Toma cuidado Franklin Tem câmera por todo lugar E é claro que o pessoal não pode te ver Ai caraca, ai caraca Quase que aquele guarda me viu Eu tô com um pressentimento muito mal O que será que esses caras querem comigo? Era com você que eu precisava falar? Pelo visto sim A gente se encontrou no mesmo local Pegue isso daqui Tem certeza que é uma boa ideia cara? A gente tá no meio da prisão O que eu vou fazer com uma parada dessa? Tem um detento nesse lugar Que sabe onde tá o chefe da polícia Intimide ele E descubra a localização do policial O Labar Vai te dar uma boa grana por isso E aí, o que me diz? Eu te falo que isso é bem maluco cara Mas peraí De quanto que a gente tá falando? Eu não vou fazer esse serviço Por cem reais não, hein? Eu tô falando De cento e setenta bilhões Em recompensa Isso é o suficiente pra você? Parece mais do que necessário Meu parceiro Quem é a pessoa Que eu preciso encontrar? João é o nome dele Ele tá na cela Bloco 2 Agora que eu tenho uma arma Tô bem confiante Que posso sair desse lugar, moleque Porém antes Eu tenho que encontrar Esse tal João A foto dele é essa daqui Me parece um cara Meio estranho Beleza O bloco 2 Já tá bem ali na frente Olha só Que maravilha Essa é uma ótima notícia Ei, peraí O que tá acontecendo ali em cima? Tenho a grande sensação De que o João Tá no meio daquelas pessoas Preciso verificar Essa informação Eu quero muito Pegar aquele cara Quem é você, mano? Olha só o jeito Que você fala comigo, hein? Vai com calma Eu sou perigoso Preciso do seu chefe Então vai Começa a me falar Onde que ele tá se escondendo? Cara, se eu fosse você Meti o pé daqui Você tá cometendo um grande erro O único erro que eu cometi na minha vida Foi confiar no Lester Então é melhor me falar Cadê o seu chefe? Eu não sei do que você tá falando Que chefe? Você sabe muito bem Do seu chefe Ele trabalha na polícia Então vai Começa a me falar Senão eu vou ter que usar Algumas coisinhas por aqui Tá bom Tá bom O chefe ele tá Ele tá aqui Pega essa localização Perfeito Muito obrigado por colaborar Agora é melhor não contar nada pra ninguém Senão você sabe o que vai acontecer Não é mesmo? Sim Sim Me deixa em paz Finalmente eu tenho a localização do chefe E se o Lamar quiser ir atrás dele Esse cara vai ter que me tirar da prisão Ai caraca Péssima notícia Os policiais descobriram que eu tenho uma arma aqui dentro Vai Franklin É melhor você correr muito Cara Vambora Cadê o Lamar? Ele precisa me ajudar Só pode ser brincadeira Não acredito nisso O Lamar tem um helicóptero Vem aqui cara Desce Me salva Você com certeza é o melhor amigo do mundo Vambora A gente tem que sair daqui E aí parceiro Conseguiu o que a gente precisava? Claro que sim Vambora Só me tira desse lugar Eu já tenho a localização do chefe O que o preso me disse É que o cara tava em uma dessas praias por aqui Epa moleque Peraí 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 Toma cuidado Tem um barco da polícia ali na frente Lamar Finja que nada tá acontecendo Aquele policial tem que ir pra longe Beleza moleque Tá dando certo Nosso plano finalmente tá funcionando Vai pra lá Vai pra longe policial Beleza A parada é a seguinte Nós precisamos encontrar o chefe da polícia Ele com certeza tá se escondendo em algum lugar aqui perto Aquele barco deve tá vigiando ele Peraí Ahn Calma aí A localização que aquele preso me mandou é exatamente essa Será que tem alguma coisa debaixo da terra? Vai Lamar Começa a cavar É isso aí meu irmão Você tá achando mesmo que não vai trabalhar? Vambora A gente tem que encontrar essa parada É moleque Pelo visto a gente não teve muita sorte A única coisa que a gente encontrou foi um pedaço de papel O que que tá escrito aqui? Estou escondido na ilha Se quiser me encontrar é só atravessar o mar De que ilha ele tá falando? Nesse lugar tem várias Opa Pera lá Mas nenhuma tem uma casa construída Será que o policial O chefe da polícia tá escondido naquele lugar? Só tem uma forma de descobrir Lamar A gente vai pegar ele Mãos pro alto meu parceiro Daqui pra frente é com você Lamar É melhor me fazer o pix Se não Você já sabe muito bem o que vai acontecer Eu vou enviar essa foto que eu acabei de tirar Pra polícia E aí moleque Você vai tá muito encrencado Almantara Tá aqui Finalmente de volta em casa E até que enfim Nós podemos começar a construção Da minha base secreta Os construtores estão prontos aqui Pra trabalhar Boa sorte pra vocês Em quanto tempo isso vai ficar pronto? Em mais ou menos uma hora Meu velho Perfeito É o tempo ideal Pra eu ir até a loja do Simmel Em comprar um novo super carro Ainda me sobraram 10 bilhões de reais Será que dá pra comprar Uma máquina rara? Simmel Me fala aí Cara Qual o carro mais caro Da sua concessionária? Ei Pera aí O que aconteceu nesse lugar? Por que que a loja do Simmel tá completamente vazia? Acabei de vender todo o meu estoque Só tinha máquina dessa vez Que isso hein fi Agora você também tá bilionário Paizinho Mas me conta Quem foi o comprador Que levou os carros mais interessantes? Foi o Alex Beleza Eu só preciso do endereço desse cara Quero muito comprar um carro Pra minha base subterrânea Meu irmão Olha só aquela coleção Que incrível É um carro mais lindo do que o outro Esse rapaz realmente derrubou a loja do Simmel Fala meu velho Tudo tranquilo? Tô precisando de um carro desse daí Meu irmão parceiro Eu não sou loja de carros Só tem máquina nesse lugar É um mais lindo do que o outro Porém o que realmente me encantou É esse daqui Eu pago o dobro que você pagou nele O dobro? Nem queria esse carro mesmo Agora que eu tenho uma base subterrânea Eu posso esconder esse poçante lá dentro Ninguém vai conseguir me encontrar Ou até mesmo me roubar Essa máquina vai ficar muito segura Ai caraca Já veio a primeira batida Por falar em base secreta Eu tô doido pra ver o resultado final Será que ela já ficou pronta? Os construtores nem me falaram nada Eles só terminaram a parada E meteram o pé Não é possível Será que essa base secreta Também tá escondida Igual a base do Michael? Vai ser meio complicado Pra encontrar essa parada Ei Chop Você viu alguma coisa? É, peraí Acho que eu interrompi ele numa hora não muito interessante Foi mal, cara Eu vou procurar a entrada da base sozinha Ela deve estar escondida aqui em algum lugar Onde será que eu posso encontrar essa parada? Epa, pera lá Acho que eu vi alguma coisa bem ali na frente Não é possível Só pode ser brincadeira Finalmente a gente encontrou a base secreta do Franklin Ela é tão secreta que olha só Esse daqui é um fundo falso A gente consegue passar com tranquilidade dessa parada Eita moleque Peraí, peraí meu parceiro Esse negócio é realmente muito fundo Nós estamos super escondidos Ninguém vai conseguir me encontrar nesse lugar Base do Franklin O BHzão tá aqui na foto E nós temos duas opções Posso ir de escada ou de tobogã Claro que isso daqui é muito mais divertido Ai, essa doeu Olha que doideira, meu velho O nome do Franklin tá bem aqui na frente A garagem tá cheia de carros É um mais lindo do que o outro O stand de tiros também é bem privado Eu posso treinar minha mira nesse local Acertei o primeiro, acertei o segundo e acertei o terceiro É claro que as coisas não finalizam por aqui Temos algumas novas armas secretas Eita moleque, essa sala tá cheia de coisa O que será que aquela arma ali faz? Tô muito curioso pra descobrir cada canto desse local Toda a fortuna do Franklin veio parar nesse quarto novo Tem até um porquinho de ouro ali em cima Olha a quantidade de dinheiro que tem aqui É, peraí Aquela ali deve ser uma máquina pra minerar Bitcoin Tenho certeza absoluta Ah, ali em cima tá escrito House Isso significa que é a nova casa do Franklin? Impossível Não pode ser verdade Esse lugar é enorme Bom, então vocês podem ver no sketch Se inscreve no meu beijo e estão juntos